Noite de domingo 22 de agosto. Uma parati ocupada por dois jovens trafegava pela rodovia Altino Arantes, a SP-355, no trecho próximo à balança de caminhões sentido Altinópolis a Santo Antônio da Alegria, em São Paulo. Segundo informações, era por volta das 19 horas quando, em uma tentativa de ultrapassagem, o carro bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário. Após a forte batida, a Parati pegou fogo e as chamas se alastraram rapidamente. Os dois ocupantes, o motorista e o caroneiro, ficaram presos às ferragens do veículo. Eles não conseguiram sair do carro. Os jovens, Matheus Fernandes, de 18 anos, e Eduardo Henrique da Silva, de 20 anos, morreram carbonizados. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi socorrido e levado ao hospital. Os dois jovens eram moradores da cidade de Altinópolis, São Paulo. Radar do Vale. Compromisso com a informação.